Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra que você se sinta motivado a estudar mesmo sem ver o resultado. Existem resultados que não aparecem no dia, não aparecem na semana, não aparecem no mês, nem no ano, às vezes nem na década, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu consegui ter ouvido absoluto aos 35 anos de idade, uma coisa que eu acreditava que era completamente impossível, que fosse uma coisa de nascença, mas, no final, eu acabei conseguindo. Então, quero dar várias dicas práticas aqui pra te ajudar a chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Então, segue o vídeo, eu acho que você vai gostar bastante desse conteúdo. Bom, o que é ouvido absoluto? É aquela pessoa que memorizou a altura das notas. Então, ela ouve um barulhinho, por exemplo, uma moto buzinou. Ela consegue saber que aquela frequência é relacionada a uma nota. Essas notas, elas não são da natureza, né? São coisas inventadas pelo humano, né? O dó não é dó pro macaco, o dó é dó pro humano. Mas aquele cara estudou música desde cedo, então ele ouve aquela frequência e ele sabe relacionar com aquilo. As pessoas consideram que o ouvido absoluto, você não consegue adquirir ele. Você nasce com ele. Mas, hoje em dia, isso já é bem contestável, né? Eu aprendi que era genético. Eu aprendi que era um milagre, sei lá, quando eu comecei a estudar, era isso que falavam. Sempre foi possível treinar, na verdade, né? O que eu quero é tirar essa visão de que isso não é uma coisa praticável. Quem que costuma ter ouvido absoluto, né? Geralmente, é quem começou a tocar desde criança. O cérebro está se formando e ele está fazendo as ligações ali, né? O que acontece? A pessoa já está estudando música, então o cérebro já destina um espaço. Ó, isso aqui vai servir pra você memorizar as notas. A pessoa, geralmente, acaba fazendo isso e acaba colhendo vários frutos de aprender desde cedo, né? E qual é o oposto disso? É o ouvido relativo. É o ouvido que eu sempre tive. É um ouvido que você vai precisar comparar uma nota com outra pra você saber o que é. Então, por exemplo, a moto buzinou, eu não sei que nota é. Agora, se você me der um dó, eu comparo a nota da moto com um dó e aí eu sei que nota é, através do intervalo. O ouvido relativo, ele permite com que você identifique se um acorde é maior, menor, consegue identificar todas as notas dele, porque você consegue medir a distância entre elas e as distâncias dela pra tônica. Com o ouvido relativo, você consegue saber qual a escala é, porque você consegue comparar a distância entre elas e também as distâncias daquelas notas com a tônica. Então, o ouvido relativo é uma ferramenta muito poderosa que vai te ajudar na música. O ouvido absoluto pode te ajudar também, mas eu considero que ele não é essencial. Muita gente consegue tocar muito bem sem ter ouvido absoluto. Então, uma coisa que eu te convido a fazer é treinar o seu ouvido relativo pra que você consiga identificar todas essas coisas que eu falei. Você tem que conseguir identificar intervalos, escalas, acordes, cadências. E aí, beleza. Que tal fixar a altura da nota na cabeça? Aí é legal. Daí você treina o ouvido absoluto. Isso que eu tô falando aqui é uma hierarquização do estudo. Pra quê? Porque eu vou fazer um baile, me importa eu saber de cabeça um lá bemol? Não, né? Eu tô com o baixo na mão. Eu já toquei um dó ali, eu já sei que aquela nota é um dó. Quando aparecer um lá bemol, eu vou sacar, entendeu? Então, tanto faz. Eu não estou numa ilha deserta, né? Vamos pensar assim, quem tem ouvido absoluto teria uma enorme vantagem numa ilha, né? O cara ouve um avião lá, ah, ele consegue saber. Eu não. Mas assim, se eu tiver um baixo na mão, eu consigo saber, entendeu? Então tá tranquilo. O ouvido relativo, se ele estiver muito bem treinado, ele vai te ajudar muito pra tocar na noite em situações práticas. Você saber todos os intervalos de cabeça e tudo mais. Então, treine muito o seu ouvido relativo. Aí, no final, é legal às vezes você ter um ouvido que lembra das frequências, né? Lembra das notas. E eu achava que isso era impraticável. Por quê? O que acontecia? Eu já tinha o meu ouvido relativo muito treinado, já consegui identificar com tudo, porém eu sempre errava por um tom. Errava por dois tons. Às vezes errava até por uma quarta de distância. Acertava a melodia inteira, só que em outro tom, né? E a pessoa que tem ouvido absoluto, não. Ela acerta as notas, uma por uma, né? Às vezes ela nem sabe os intervalos que ela está fazendo, mas está pensando nas notas. Hoje em dia, eu acho que é muito legal você somar os dois ouvidos, né? Qual é a ferramenta que é melhor pra você tocar? Aquela que te ajuda, né? Eu sei que tem gente com ouvido absoluto, que o ouvido é muito treinado. O cara ouve um acorde, ele já ouviu todas as notas com nome, ele já viu uma partitura daquilo. O cara ouve uma orquestra tocando, tá, já vem uma partitura com os nomes, tudo certinho, né? Você já viu o Jacob Collier falando sobre isso? Esse cara é absurdo, o ouvido dele é absoluto. E é muito preciso. Ele consegue acertar absolutamente tudo, né? Absolutamente. Então qual dos dois é mais útil? O que for melhor pra você, né? Pra mim sempre foi o ouvido relativo, eu sempre usei essa ferramenta. Existem músicos excelentes com ouvido relativo, e existem músicos excelentes com ouvido absoluto. Eu falei pra você que o ouvido absoluto você adquire treinando desde criança, né? Então será que os caras tocam bem? É óbvio que sim, né? Geralmente quem toca desde criança e tem um ouvido desse, vai tocar bem. E aí existem níveis de ouvido, né? O ouvido relativo tem o cara que tá muito treinado, tem o cara que tá médio treinado e o cara que tá zero treinado. E o ouvido absoluto também, né? Por exemplo, tem o cara que consegue identificar a nota da buzininha da moto. Eu consigo identificar a nota de uma música, por exemplo. Se você tocar um acorde maior, eu consigo falar qual é o tom desse acorde. É um ouvido absoluto? Ah, se eu consigo falar a nota, sim, né? Se você tocar uma nota no piano, eu consigo falar qual é? Sim, hoje em dia sim. Se eu tocar uma nota no baixo, cara, pro baixo eu já tenho ouvido absoluto já faz uns 10 anos. No baixo faz tempo que eu consigo ouvir. No violão também é fácil de ouvir. Porque você consegue saber qual é a corda que a pessoa tá tocando. Agora, se tocar num clarinete, é muito mais difícil. Mas se eu quebrar a cabeça, quebrar, eu consigo achar. Hoje em dia, o que que acontece? Existe um treino de ouvido absoluto que dá pra fazer no site, né? Ele toca uma nota pra você falar qual é. Qual é o problema disso? Só dá pra fazer uma vez por dia, né? Eu acordo, vou lá e ele me dá uma nota. Beleza. Errei. Daí eu vejo qual é. Tá. Ele falou que era mi, sei lá. Eu falei que é mi bemol. Vamos supor. Daí agora eu aprendi o mi bemol. A partir de agora eu não erro mais nada. Porque o meu ouvido relativo faz eu acertar tudo. O que acontece? Só dá pra treinar uma vez por dia, né? E eu acabei fazendo isso. Eu acordava, ia dar aula, tentava acertar junto com o aluno. Tentava acertar. Ou então eu ia tocar uma música. Antes de tocar a música, eu tentava lembrar da nota que a música é. Então eu vou passar aqui vários treinos práticos que faz com que você memorize a altura das notas na sua cabeça. Beleza? O treino de ouvido relativo, ele é relativamente rápido pra evoluir. Eu lembro que eu estudei os intervalos. Eu consegui pôr ele na minha cabeça rapidinho. Só que pôr a altura da nota, nunca consegui. Desde o primeiro ano da faculdade, a professora me estimulou a comprar isso aqui. Um diapasão. Tá certo, hein? Viu? E se eu quiser um mi bemol? Bom, agora eu já sei o lá, eu sei todas, né? Eu fiquei bastante tempo falando, foi o suficiente pra eu esquecer a altura. Mas se eu pensar, por exemplo, na musiquinha do Skype... Mi bemol. Eu sei que meu Mac, quando liga, faz um Fá maior. Falando em Skype, você pode fazer aula comigo por Skype. E o meu número está aí embaixo. Eu cobro 80 reais por aula. A ideia é ver o seu caso, ver você tocando, ver qual é a sua necessidade pra passar um estudo pra você fazer. Beleza? Entre em contato, tá aí embaixo. Propagandinha rápida. Vamos voltar pra aula. Bom, então a primeira coisa que eu sugiro você fazer é uma lista de músicas. Qual é a música que começa em Dó? Põe lá. Dó. Qual é a música que começa em Dó? Ah, eu preciso de uma música que começa em Ré. Sim. Põe lá. Música que começa em Ré. Fear of the Dark, Under Pressure. Sei lá. Põe uma música que começa em Ré. Uma música que começa em Mi. E aí, põe uma em Mi bemol. Uma em Ré bemol. Uma em Si. Si bemol. Si bemol. Que tal Buenian Episode? Tava certo, né? Por aí vai. Beleza? Então faz essa lista, cara. Vai te ajudar muito a memorizar os sons das notas. E isso vai te ajudar a desenvolver esse ouvido. Tá bom? A segunda dica é o diapasão, cara. Foi a professora Aida que deu essa dica lá na faculdade. Compre o diapasão, anda com ele no bolso. Tenta lembrar do lá. Tenta enfiar esse lá na cabeça, tá ligado? Só que hoje em dia você consegue andar com o celular, né? Você não precisa mais disso. Você anda com isso, né? E aí o que acontece? Passou a moto, buzinou? Bom, tenta lembrar das músicas. Qual música essa moto tocou? Ah, beleza. Chutou. Vamos conferir? Canta a nota e vê no afinador. Ele vai falar pra você qual é a nota e se tá afinado ou não. Fica fazendo isso no seu dia a dia. Qualquer oportunidade que você tiver. Vão achar que você é maluco? Sim, mas pelo menos você tá treinando seu ouvido. E você vai virar um músico melhor com isso. Saiba que todo mundo que tem ouvido bom, que eu conheço, toca bem. E uma outra dica que eu daria é o seu dia a dia, que nem eu falei. A musiquinha do Skype é mi bemol. O meu Mac é em fá. Então ouça todas as coisas do seu dia a dia e saiba qual nota é. Ah, a máquina de lavar toca um lá. O elevador toca um si bemol. Ah, o telefone é tal. O telefone é coisa de velho já, hein? Ou a porta aqui faz barulho sempre nessa mesma nota. Que nota é? Tenta tirar, porque daí isso aí vai te ajudar a fixar, porque você vai ficar ouvindo aquele barulhinho, cara. E você vai acabar fixando essas notas na cabeça. Quando você quiser lembrar do mi bemol, putz, eu lembro do Skype. Tanto de aula que eu já dei naquele negócio. Então eu sei o mi bemol de cabeça, tá ligado? Isso é muito legal. Bom, e no final o que eu poderia dizer pra você fazer então? Pratique muito o seu ouvido relativo. Saiba identificar toda a teoria de ouvido. Então você ouviu um acorde alterado? Será que você consegue, por exemplo, uma big band, der um ataque de um acorde alterado, você ouvir nota por nota? Talvez seja muito difícil pra você ainda. Agora, se você identificar que é um acorde alterado, você identifica qual é a tônica e você já sabe tudo ele. Você já sabe qual a escala aplicar nele. Então eu acho que assim, o ouvido absoluto somado com o ouvido relativo treinado com teoria, aí sim vai dar uma ferramenta extremamente poderosa pra você improvisar, pra você poder falar na linguagem da música, pra você poder compor, pra você poder tirar os sons da sua cabeça, pôr no papel, pôr no seu instrumento e pôr no seu CD. Beleza? Espero ter ajudado. Valeu e até a próxima.